Estou com vocês, é o Kaká e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje estou aqui no canal do JGCraft porque Ele me disse que era por cuidar do canal dele por enquanto que Que a net dele, galera, estava ruim Aí ele me passou o e-mail, a senha dele, etc Ele confia em mim, eu também confio nele, então é isso Agora quem vai estar soltando os vídeos sou eu Eu estou jogando Crossfire aqui Porque é, ué, é bom demais Vamos lá, eu não vou estar coisando por causa que Não estou autorizado, né, eu já matei um aqui, então vamos ver Estou autorizado de gravar vídeo no canal dele, assim, de Crossfire, essas coisas Então só foi um videozinho para avisar que quem vai estar postando o vídeo sou eu Meu canal vai estar aí na descrição, então se inscrevam lá, galera Estou com uma meta de 400 inscritos É isso, aquele beijão, aquele abraço E eu fui E eu fui E eu fui